Galera, aqui quem fala é o PHQ e hoje eu vou trazer pra vocês poderosos, novos heróis, saga universo Aqui atrás nós vemos o homem tigre e o homem porco e esse e o ninja, que é um herói que vai aparecer nessa história Mas não se apegue muito a ele, não vou dizer porquê, mas não se apegue muito a esse personagem Tô avisando Área 51 Que explosão mal feita, né? Eu sei Eu, eu, eu fiz, essa daqui aqui também, ela não é velha, essa aqui eu fiz no meio do ano Essa aqui foi no meio do ano Tá na hora Essa aqui é a vila dessa história, né? Cidade Essa aqui é São Paulo Que o homem tá andando de boa, né? Quando do nada, vários portais começam a aparecer pra aquele lugar Aquilo é um portal? Aquilo é um portal e vários aliens começam a sair desses portais Mas que bichos são esses? Deixe comigo Super ninja Esse herói que apareceu agora Como um humano como você, acho que tem chance comigo Eu sou um alien Você é um mísero humano Aqui ele já corta o pescoço do alien Uma cena brutal Ele já vai pra cima do outro alien E já corta o outro alien no meio Dividindo no meio Já enfia a espada em outro alien Aqui aparece um montão de portais Ele fala Mais portais? Vou ter que ir para a fonte disso Achei Ele achou de onde Quem tava criando os portais Que era essa vilã aqui Quem é você? Me chama de alien dos portais Ela cria portais, galera Estou atrás de um pedaço de meteoro Para controlar o universo Típico de vilão Ele já vai dar um chute nela Aí já sai dentáculos dela Já pega o pé dele Já joga ele Já quebra o prédio Ele volta pra lá Estou machucado Já voltei Já voltou Você gosta de apanhar Bomba de fumaça Aparecei uma bomba de fumaça Cadê você? Aqui Mas ele levou um socão na cara E um socaço na barriga Ela pega ele pelo dentáculo E Pega ele Joga ele no chão Enforca ele Ei, você É ele? Quem falou isso, né, galera? Quem é esse? Nicolas É você que fez tudo isso? Sim Sou eu Nicolas, galera Ele apareceu Sem a máscara No primeiro volume Das minhas No primeiro volume Dos poderosos Mas eu não tô achando aqui agora Na verdade Esse aqui é o primeiro volume Dos poderosos Mas Tá, tá confuso Vai, vamos continuar O Nicolas já pega uma rocha Já joga pra cima dela Aí já corta a cena Esse é o ST Seu poder É Seu poder Vem de uma roupa De herói Esse herói aqui Ele é meio que Deixado de lado Eu deixei ele de lado Nas minhas histórias Ele não é tão importante Em outro lugar Tá passando um monstro Gigante por aí Ah Um monstro Oi, parceiro Quem tá fazendo Esses portais? Ele perguntou Pro monstro Ele perguntou Pro monstro isso Não, é da sua conta Ele já dá um soco Só que o cara já desvia Ele fala Já dá um socaço Na cara do monstro E fala Melhor continuar O monstro já cai no chão Já matei 10 aliens Aqui aparece o CA 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 tem uma história solo Aqui no canal Tá bom, galera? Vão aí Ele tem uma playlist Só dele E é Que E Também tem a playlist Dos super heróis Chamada Meus heróis Vão lá ver Aquele é o CA Que desenha de todo musculoso Um dos heróis Que salvou a cidade É, como se saiba Se o CA Junto com o homem tigre Homem porco E lobisomem E salvaram a cidade Dos 666 C.A. C.A. Sou seu fã Eu virei herói Por sua causa Você é um herói? Então me ajuda A achar O Nicolas O Nicolas É O Nicolas É esse aqui Esse aqui Esse aqui é o Nicolas Aqui eles já vão lá Procurar o Nicolas Escola Já foi todos Aqui o homem tigre Já fala Homem tigre Te amo Aqui as meninas Estão 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 em cima Do homem tigre Aqui a Suzy Fica muito brava Que as meninas Estão dando Estão em cima Do homem tigre Aí o lobisomem Falou assim Para o homem tigre Também tá aqui batendo Nos aliens Melhor eu ir achar Os outros heróis Cidade Enquanto o Nicolas Saiu uma porrada Bruta Com o alien Deu um chutaço De duas pés Na cara dela Ela pegou Ele com os litáculos Pelo pescoço Ele já deu Uma bicuda Na cara dela Vamos brincar De vivo Um morto Aqui o Nicolas Ativa Todo o seu poder E usando o poder De telecinésia Ele levantou ela Com o poder de telecinésia Me bota no chão O humano Que levanta ela E fala assim Tá bom Mas joga ela no chão Com tanta força Que ela quebra o chão Esse humano Tá me irritando Porque ela fica irritada Com o Nicolas Ah o Nicolas É bem mais forte Que ela E os dois vão Pra cima um do outro Mas aqui que acaba A história Gostaram Gostaram E Deixa eu achar aqui O próximo volume Esse aqui ó Que o Nicolas Tá com o dedo torto E o dedo do Nicolas Ao contrário Tá fazendo um dab Aqui ó Esse foi o vídeo galera Espero que tenham gostado Esse aqui é o volume do hoje Tem até o shaki Esse aqui foi o mais recente Que eu fiz Espero que tenham gostado Falou Falhou Deixem like Se inscrevam no canal E aí embaixo Pra quem ainda não foi Pro grupo dos inscritos Eu vou deixar o link Do grupo dos inscritos Pra quem não foi ainda Tchau